Os vereadores aprovaram um projeto para dar transparência à fila de espera para a castração de cães e gatos. O texto do vereador Romildo Antônio prevê a divulgação da lista no site da Prefeitura. Para que fique visível essa lista de espera, para que essas pessoas possam acompanhar o dia que ela vai castrar o seu cãozinho, o seu gato. Então isso é muito importante para nós, é um projeto que eu fico feliz, porque é demanda da população. O vereador Leandro Palmarini, conhecido por sua militância pela causa animal, explica a importância da castração. A castração previne uma série de doenças, vários tipos de câncer e também evita as crias indesejadas. Só para se ter uma ideia, a partir de um único casal de cães a gente pode chegar a 67 mil cães em 7 anos. E de um único casal de gatos a gente pode chegar a 420 mil gatos nos mesmos 7 anos. Então a castração é imprescindível para que a gente, principalmente os animais de rua, para que a gente evite as crias indesejadas. Também visando a transparência é o projeto do vereador Antônio Carlos Albino, que dá publicidade ao direito de serviços funerários gratuitos aos doadores de órgãos. A família tem que saber, o cidadão tem que saber dos seus direitos. Então é uma lei que dá uma transparência ao serviço público, que hoje muita gente não sabe. Então nós vamos dar uma divulgação agora para que todo mundo saiba do seu direito. Eu acho que é isso que é importante. Para rever todos os projetos discutidos, basta acessar o site da Câmara. Lá você encontra o vídeo da sessão na íntegra.